Eu acho que eu fui o primeiro diretor com deficiência a apontar a sua própria história aqui no Brasil. É importante que pessoas com deficiência assumam esse tipo de cargo ou de posto para começar a mudar a maneira como uma pessoa com deficiência é vista no audiovisual e, consequentemente, na sociedade. Nos últimos anos, a gente tem visto em alguns editais de fomento à cultura e ao audiovisual já existem editais afirmativos, né? Em que o diretor tem que ser uma pessoa negra ou o diretor tem que ser uma mulher ou o diretor tem que ser um LGBT ou trans. Pessoa com deficiência ainda não existe. O grupo das pessoas com deficiência ainda não foi contemplado em relação a isso. A Lei Brasileira de Inclusão garante às pessoas com deficiência programas de estímulo ao empreendedorismo e ao trabalho autônomo. A Lei Brasileira de Inclusão